Oi, então vamos lá, senhoras e senhores, aqui com o nosso deck de Azirelia, né? O famoso Azirelia aqui com o outro deck de espreitar, né, mano? Cara, aqui é um pouco complicado essa match aqui, né? Porque o cara coloca unidade gigantesca, mas a gente tem tido a caçadora foi algo muito bom. O underline 2008, o underline pago está no bonde dos seus tios há 17 meses. E aí, pessoal, antes de trazer o vídeo pra vocês, eu quero dar um recadinho do novo patrocinador aqui do canal, que é a GBG Mal. E neste site aqui, você vai poder comprar as chaves, né, do Windows, do pacote Office. E aí eu já vou dar a dica aqui, que a gente tem um cupom exclusivo com 25% de desconto. E a outra dica é que na compra do Windows 10, você pode atualizar ele gratuitamente pro Windows 11, beleza? Então, ao clicar aqui no Windows 10 pra efetuar a compra, é só você vir comprar agora. E aí você vai colocar o nosso cupom de desconto, que tá aparecendo aí na tela, mas que é GVLB. E aí, quando você aplica o cupom de desconto, você adquire os 25% de desconto, 27 reais a menos, totalizando 83 reais no Windows 10 Pro original. Beleza? Lembrando, essa aqui é uma chave OEM, ou seja, ela é vinculada à sua placa-mãe. Então, caso você compre ela e ative o Windows no seu computador, e você, porventura, troque a sua placa-mãe, essa chave não vai mais funcionar. Após colocar o cupom de desconto, você vai colocar aqui o e-mail que você quer receber a sua chave de ativação. Lembrando que a chave vai aparecer aqui no carrinho do site, e também você vai receber por e-mail. Aí, uma coisa muito importante, se você não sabe como ativar o Windows, basta vir aqui no menu Iniciar, colocar esse comando aqui, SLUI. Aí, você aperta Enter, vai aparecer a opção de Siona, você coloca sim, vai aparecer essa tela aqui. Aí, é só você copiar o código que você vai receber por e-mail, ou lá no site mesmo, você vai conseguir ter acesso ao código. Coloca em Avançar, e aí você vem aqui, ativar, e aí o seu Windows vai ser ativado. Lembrando que eu estou fazendo isso no nosso computador novo, que a gente acabou de comprar aqui no canal. E tá lá, o Windows está ativo, e todas as cópias do Windows, e tá aqui, produtozinho ativado, senhoras e senhores. Esse aqui, ó, já fizemos a ativação do novo Windows para o nosso novo computador, beleza? Ah, e agora que o Windows está ativado, se a gente quiser, é só atualizar para o Windows 11. Boa noite, serapinistas. Não, pô, aí não. Mas, olha, IPVA do Gol 2008 pago, ó. Boa noite, meu querido, como é que você tá, mano? Tudo tranquilo contigo? Ó, e muito obrigado por 17 meses no bonde, meu querido, 17 meses no bonde, muito obrigado de coração, viu? Tamo junto, cara, tamo junto. Ó, isso aqui é bom para bloco, hein? Rapaz, eu tô pensando em parar o ataque dele agora, hein? Será que vale a pena parar um ataque dele? Ah, vai valer, vai valer, porque ele vai ter que bater para espreitar, né? Se a gente parar a espreitada do cara, diminui muito, né, velho? Vendo contra-bote, não, pô. Não, mas o cara tá prata 1, ó. Mas, ó, a gente vai parar muito o ataque dele agora, né? Com uma pena... Meu Deus! Falou a espreitada, mano. Aí tá de sacanagem, pô. Aí os caras com... Aí é brincadeira, falharam na espreitada, mano. Aí é sacanagem, cara. Olha lá, piranha. Agora espreitou, né, agora. Vou blocar aqui, vou blocar, vai. E aí a gente bota o vigilante, vai bater bem aqui com a dupla da clareira, né? Ó, a gente tem esse ritual do chamado que na próxima Cipar eu vou... Vou usar com o vigilante, né? Jogando de par, parece eu também, mano. Parece eu também, cara. Pô, que doideira, hein? A gente bate com isso, bate com isso aqui. Aí ele só tem Blocks Wings, né? Olha lá, entregou aqui, safe. Pra evitar dois danos. Aí na próxima eu entrego a minha dupla da clareira contra esse filhote Chessai, mano. Eu entrego sim. Apesar que a gente daqui a pouco vem com essa lâmina. Outra dupla da clareira, interessante. Eu vou vir com o vigilante, aí eu entrego ela. Ó, agora o cara vai... Agora o cara se preitou, né? E aí depois eu dou um ritual de chamado aqui. E a gente faz a braba, né? E o bloco aqui. Calma aí, que esse cara tá bem chatinho, né? A gente não consegue blocar. Apesar de que se a gente colocasse essa dupla da clareira aqui outra, né? Não tem nada mal não, pra botar pressão no cara depois, né? Mas ó, vamos abater aqui uma pra comprar campeão, né? Lembrando que... Pô, você com o Jazeera, ela com campeão, o deck é outro, né? O deck é outro. Poxa, que play é essa, mano? O cara vai ter uma piranha e vai sepreitar um pike aqui? Ah, pegamos a Irelia. A Irelia vai ser muito bom pra roupar a dupla da clareira, hein? A dupla da clareira vai bater bem na próxima, hein? Agora a gente tem algumas danças aqui, né? Ó, quando ele botar uma Rek'Sai, dança desafiadora vai ser muito counter, né? A dança desafiadora vai ser bem boa. Aprendi isso. A gente vem aqui dançando, né? Peraí, vou tá sem isso aqui pro negócio aqui. Umas coisas aqui, ó. Agora vamos lá, vamos botar pra bater, né? A gente que pode bater, vai bater 5. Ele ainda vai ter que entregar um bloquizinho aí, né? Ó, entregou o 2, 1, que foi muito bom, né? Ó, ativar o chat aqui que eu perdi. E aí, Isaías, como é que você tá, meu querido? Ó, isso aqui agora foi muito bom, hein? Aqui agora dá pra gente... Pô, ó. Agora que o cara countera os grandes... Peraí, a matéria de ciências contábeis... O Luke Games está no bonde do CETIUS há 2 meses. Ó, muito obrigado pelos 2 meses, meu querido. É, o Luke Games aí, ó. Muito obrigado pelos 2 meses, tamo junto demais, viu? Tamo junto. Ó, a gente vai só... Só blocar aqui, né? E é isso. Na próxima a gente só... Bate open par, eu acho que... Na verdade, bate open não, eu vou... É... Dá pra vir com o aluno de treinamento, né? Depois dá pra vir dançando pra caramba aqui, né? Essa... Devo te dar armas, né? Ó lá, o cara tem um bloco horrível aqui, simplesmente, né? A gente ainda tem como dançar, a Irelia vai upar. E aí, acabou o jogo, né? Ó lá, deu pra ganhar bem de boa aqui essa, hein? Deu pra ganhar bem de boa. O cara parou na espreitada, a gente começou batendo na ímpar, a gente comprou muito bem também, né? As unidades a gente conseguiu comprar muito bem, ó. A Irelia vai upar agora. Pode ter que entregar aqui. Boa noite, L, G, amigão. Seguinte, eu esqueci que você fazia live, então não estou te reconhecendo. Cadê a camisa laranja? Cadê aquele sorriso sapeca? Cadê a linguinha pra fora dizendo chora, Serafine? Cadê aquele machado de inoxus? Cadê o Dene? Insano apenas. Insano apenas. Pois é, cara. Pois é, a gente teve uns probleminhas aí pra fazer live, mas vamos tentar voltar. Vamos tentar voltar. E é isso, ó. Agora a gente já tá vencendo aqui mais um, né? Vamos tentar pegar a Dima. A gente tá com a Irelia, né? Trai a hardana, né? Porque é um deckzinho bem chato do oponente ele dar. E vamos ver o que é que dá, né? Agora a gente vai com a nossa Irelia contra a TF Nilo, né? A TF Nilo aqui é bem chato, rapaziada. Bem chato mesmo. Mas, ó, ter começado com isso aqui, aí vai dar um gászinho bom, hein? Ó, a gente tem o Palanque que vai botar pressão pra opar a nossa Aziz cedo. Vai ser importante. Essa dupla da Clarilha provavelmente vai de base, né? A gente não vai ter muito como fazer porque o cara tem um monte de remoção. Mas, ó, chegou também a Irelia aqui, hein? Nada mal a Irelia aqui. Chegou. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenvolver aqui. Ah, Liguinhos, por que tu tá desenvolvendo se tu não bate agora? Porque na próxima eu vou tentar dar Palanque e bater, né? E aí a gente vê um soldadinho. Se eu não tivesse desenvolvido isso aqui, a gente não teria como... bater a Braba, né? Aí nós vamos ver se ele vai deixar a gente bater ou se ele vai dar uma remoção. É porque dar uma remoção aqui é bem triste, né? Ó, aqui a gente bate só pra upar a Irelia e a Aziz, né? A gente... A gente fala aí... Dá pra tentar fazer a Braba. Ó, outro campeão muito importante. Eu acho que vou tentar botar o Aziz agora, aproveitando que ele não tem tanta mana assim, pra ele não conseguir remover bem essas unidades, né? Pô, na próxima vamos tentar... Ó, se na próxima a gente conseguir... Ó, o cara gastou bastante mana aqui, na próxima tem cinco. Tudo bem, né? Mas se a gente conseguir vir direita dançar e manter o Aziz... Opa, isso aqui agora pode ser uma boa, hein? Porque se a gente manter o Aziz com o Palanque, aí é insano, cara. Porque são duas unidades a mais. Pô, o Aziz, upa agora, pô. Tá maluco, pô. Dois ataques aqui. A disciplina gêmea vai ser importantíssima agora, hein? O que ele vai tentar fazer? O Rex, com o Tera, cuidado, sim. O Rex, a questão do Rex é mais depois de um monumento, né? Quando o cara vem com um monumento aqui, vai ficar bem chatinho, né? Ó, TF, carta dourada. Carta dourada, ok. Pô, eu tenho outra Irelha na mão, rapaziada. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aceitar isso aqui. E vou vir dançando aqui. Porque, cara, essa dança aqui vai invocar dois unidades, dois soldadinhos. Ó, são quatro unidades a mais pro Aziz, pô. Tá maluco. Na próxima, a gente bate o Aziz e flipa, né? E aí, a gente mantém isso aqui. Mantém o Tera, Irelha. A gente pode botar o aluno em treinamento. O aluno em treinamento, vocês estão ligados que cresce demais, cara. Ó lá, bate, já flipa o menino aí. E a Irelha tá quase flipando também, hein? Ó lá, foi pra nove, eu acho. Churima veio comigo. Cara, olha que rápido pra upar o meninazinho, hein? Olha que rápido. Vamos ver, ó. Entregou aqui o V-Crash, né? Tomou quatro de dano, nada mal, hein? Ó, agora que ele tá com quatro de vida, tá um pouco perigoso. Mas a gente vai... ...cretar muito essa disciplina aqui. Porque, cara, três de vida é muito forte, cara. Três de vida é muito forte. Hum. Vou botar esses quatro de vida aqui, hein? Vou botar isso aqui e eu vou... ...esperar pra ver. Estou aqui. Tá quase upando. Três de quinze. Dois de nove, né? Estou aqui por Jana. Ó, o cara botou dois véi aqui. Um, dois de vida, né? Mas ele vai tentar matar agora. Qualquer coisa que eu dou disciplina já agora, né? Já gastou uma Nila. Ó, lá disparo místico. Safe. Ó, isso foi muito chato pra ele, cara. Porque ele... Ele simplesmente gastou uma Nila e um disparo místico e foi em vão, né? A gente se manteve com três de... Mano, se mante... Seita caramba! Se manteve com três de vida, né, mano? Aí foi bem chatinho pro cara, hein? Mas, ó, vamos lá. Na próxima a gente vai vir dançando pra caramba, né? A Irelia vai upar. Opa! Dançarina aqui. Com certeza dançarina. Porque, ó, bota uma pressão do caramba agora, mano. Olha isso aqui, pô. Pressão do caramba. Olha o tamanho do nosso aluno em treinamento, né? Ó, pressãozinha do caramba. E agora a gente vai ter o Irelia upada, né? E ele tem que lidar com isso aqui agora, ó. Ele precisa, obrigatoriamente... Olha lá. Era esse rex que vocês me avisaram aí no chat pra eu tomar cuidado? Era esse o rex, cara, pra eu tomar cuidado, tá ligado? Pô, ter monumento a esse rex aqui é inútil, pô. Tá de brincadeira, pô. Que não tem como, pô. Respeita, pô. Segura, não consegue não, né, mano? Não consegue não. O cara deixou no desespero um rex pra tentar matar a ilusiva, pô. E simplesmente parou no nosso aluno bombado, pô. Aí não tem como, pô. É isso. Ó, então vamos lá, senhoras e senhores. Contra a Senna Veiga, né? Ó, Senna Veiga é aquele deck que... Se a gente for rápido, o cara não consegue segurar, mano. Eu vou manter... Isso aqui é até bom pra botar no Veiga, né? Pra não deixar... Rapaz. Mas eu vou tirar esse cara aqui, velho. Vou tirar. Vou manter a campeã, né? Aí atrás de um monumento do Azir. Hum, veio uma lona florescente, né? Vai dançar um pouquinho, mas... É isso. Vamos lá, vamos ver o que é que vai dar, né? Viu a hora do dragão ser um poeta? Cara, vai ter mudanças, né? Vai ter mudanças, né? Nossa, pior que isso aqui, ele... Tá braba, né? Eu acho que eu vou... Blocar o cabeção, mano. É porque eu não vim com isso aqui. Eita, caramba. Aí lascou, hein? Aí lascou. Eu não vim com a dançarinha pensando o seguinte. Ah, o cabeção bloca a lâmina. E depois faz a braba, né? Mas... Mas esse é o caro, cara. Ó, vamos virar ele mesmo. A gente bate aqui três, né? Não vai blocar. Pô, não vou dar duelo implacável, né? Eu sei que... A gente tá... Ó, atrasando um pouco o up, né? Eu vou entregar esse tirelho aqui, mano. Porque o cabeção é muito chato, mano. Ai, Deus, por que tu faz essa loucura aí? Porque, cara... O cabeção, mano, daqui a pouco a escuridão ia dar 200 de dano. Ah, tá de brincadeira. Aqui o cara é muito bom, mano. Não tem como, não. Aqui já... Acabou o jogo, já. Aqui não tem como mais. Já era, já. Aqui não tem como. Ó, escuridão dando quatro de dano agora, já. Cinco, né? Agora, porque... Cara, bom, mano. Cara, bom. É isso que eu tenho pra dizer, mano. Esse jogo já era, eu também acho. Aqui a gente já... O cara simplesmente... Calterou completamente, né, cara? A magia está me chamando! Ficou completamente alterado, mano. Navore, informação! É, aqui já... Já foi, já. A hora está chegando! Ah, infelizmente eu não tinha isso aqui na anterior, né? Lacei de dano a escuridão, pô. O que ele vai fazer agora? Hum... Eu vou colocar de novo a Erelha, mano. Ah, os caras revolveram a Erelha fazer o que, né? Ah, ele não consegue dar a escuridão ainda, né? Receba os raios, meu lacaio incompreensível. Pô, preciso... Pô, se a gente arrumasse outro retorno, seria bom, hein? Outro retorno seria muito bom. Todos se curvarão. Nossa, vai Erelha, né? Acho que vai ser difícil aqui agora. Falta quanto pra upar? Nossa, falta muito, velho. Ao meu comando! Ao meu comando! L. G. É amigo. É amigão. É amiguinho. Você tá bem? Família tá bem? Tá bem. Trabalho tá bem? Serapine tá bem? É a rainha L. É a rainha L. É a rainha L. Pô, muito chato, mano. A gente já vai tomar um escuridão aqui, dando sete, dando na cara. O Veiga vai upar, né? Não tem muito o que fazer aqui. O próximo cara mete outro, se pá. O Veiga já flipou, né? Pô, foi muito triste aqui, cara. Porque... O Veiga tá bem, tá bem. O Veiga dele tá bem mesmo. Cara, não deu, né? Não deu, a gente... É, felizmente é isso, Sérgio Sérgio. Na próxima a gente já toma um escuridão na cara e já acaba o jogo, né? Pô, é isso. A gente foi muito alterado, né, cara? Botou a 2-1 pra blocar o cabeção, o cara removeu, desgobou a mana. E depois, na outra... Infelizmente, o cara removeu o nosso Aziz, né? É isso. Não deu. Fazer o que não dá pra ganhar todas, né? Controlados. Ah lá, ah lá. Ah lá o Ghost como vem, mano. Pô, aqui é sacanagem, cara. E os caras só dá Ghost com deck counter, viu? Isso aqui é mais sacanagem ainda, pô. O cara tá metendo uma Fela e Serafine aqui, pô. A Piltover. Cheio de remoção até o talo pra... Pra limpar os caras, tá ligado? Os caras não dá gosto com o deck que toma pressão pro nosso, tá ligado? Cadê que os caras vieram aí de... Aquele nível de Karma 7 agora. Apesar que Karma 7 é chato pra caramba, né? Mas... Mas daí é lasca, pô. Só os tolos entram na batalha. Ah lá, mas vamos lá, né? Vamos ver o que é que dá, né? Pra que essa Jana aí, pra... Lunari, avante! Dá aquela muligada, né? No deck, né? Fazer o deck rodar. A melhor parte da live, olha lá. Hipócritas, cara. Devagarinho aqui, vamos devagarinho. Ó, eis, aqui agora me deixou mais animado aqui agora, hein? Ó, isso aqui... Ter um monumento ou o Azir ficar dançando, cara? É algo extraordinário, né, mano? E ter... E ter um nananinanão no pochoque, aí, ó... Aí é gostoso, hein? Aí, aqui... Ixi, marica. Aqui foi gostoso demais. Irelia já tá 4 de 14, viu? 4 de 14. Só queria pegar outra dançarana dessa aqui, hein? Se a gente conseguir dançar agora, hein? Não, mas, ó... Só da gente ter conseguido salvar o monumento aqui, cara... Aí é pra se acabar, pô. Aí é pra se acabar. Vamos lá ver o que é que o cara tem, né? Tá férias? L, G e amigo. E amiguinho. E amigão. Qual e sem saca o dia infeliz a cantora? Devo ser a líder que eles... Bom, eu vou de Irelha mesmo aqui... Que a gente vai botar pra ver se dança aqui, né? Se dançar, o menino vai ficar gigante, né? Ó lá, já mataram o menino aqui. Eu acho que eu vou deixar... Vou deixar. Calibro. Vamos lá, vamos lá. Ó lá, mais 3. 7 já. 7. Ó lá, ó lá. Ele veio na maldade, pô. Veio na maldade, veio na maldade aqui, pô. Ela tá de brincadeira, pô. Ó lá. Navuri, informação. Informação, Navuri. Bora lá, pô. Ó lá, receba que a minha Irelha tá quase upando. Depois que a Irelha dançar, mano, aí... Depois que ela upar, na verdade, né? Aí ele não vai conseguir parar mais a Irelha, né? Porque o cara vai ganhar um monte de drible, né? E tal. Ó, a Irelha já tá upado, né? Assim que entrar aqui, ele já deve se flipadinho. Vamos lá. Bom que a gente tem essa lâmina fluorescente, né? Ó, isso aqui não é nada mal, tá bem. Da escuridão, vem a luz. Será que ele vai ter, né? Ah lá, mano, ele roubou. Ele pode ter roubado nananina, não. Ou uma disciplina da determinação, né? Ah, beleza. Gastou, gastou, gastou. Pronto. Agora aqui era isso que a gente tava esperando. Agora sim era isso, senhoras e senhores, que a gente tava esperando. O cara gastar a mana do Denis e bufar mais ainda o menino a férias, né? Aí toma. Aí. Por aí agora, Félix. Por aí agora. E ainda dançando, hein? Pia, sirena, eu passo. Zara, o último fantasma que voltava. Coragem. Força. Valentia. Agora, senhoras e senhores. Agora é hora da dança, viu? Agora é hora da... Dança. Upa, menina Irelia. Upa, menina Irelia. Tá lá, ó. Quero ver agora ele matar a Irelia agora, pô. Tivemos até o fim, mano. Agora não tem como mais. É o Danças agora, pô. Ah lá. É o Danças. Ele não pode nem botar pra matar aqui, senão a gente troca, né? Uma troca aqui da Irelia. E aí acabou-se, pô. E agora... Eu já vim dançando só pra poupar a Irelia, que era pra não dar... Não dar margem, né? Pra defesa, né? A gente desse imagem pra defesa, que no open a gente não ganhava, né? Então tive que fazer isso aqui, dançando pra Irelia. E agora a gente tem... E agora é isso. Um de vida e na próxima... Ele não tem como segurar, pô. A gente tem isso aqui. Ele pode ter pego na... Ainda não, até, pra segurar isso aqui, né? Mas aí quando a gente bater o open, a gente vai ter três atacantes, zero blocks, pô. Perdeu a Feders. Não, mas aí, tipo, é aquela coisa. Se eu não tivesse essa carta aqui pra voltar o Aferis, pô, ele ia curar demais, tá ligado? Ele ia curar demais. E a gente não botou... Eu não usei ela assim que ele botou o roubo de vida, porque eu fiquei com medo porque ele tinha cinco manas, né? Que ele ia ter denar e os caramba, né? Agora aqui já era, né? Aqui a gente já... É na dança, né? Não tem como. Olha lá. Figura, dança agora, pô. Aí, simplesmente duas trocas, dois surtos da lâmina aqui. Ó, pra ele ganhar o jogo, ele teria que dar dois animes... Ah, não, ele segurar o jogo, ele teria que dar dois animes, blocar aqui, e ainda perderia, na verdade, porque a gente ainda dança... Dança na volta, é isso. É o Danças, pô. Não tem como. Pô, depois que a Irelia Upa, cara... Não tem denar, não? Pô, é verdade, não tem denar, não? É porque eu tô tão acostumado dos caras virem com... Com o Seraphine, os caramba, o Seraphine Onia, o Karma 7, que a gente tava achando que ele tava de... de Onia, né, mano? Se chama Traumas, Traumas. A gente tá no Eterno aqui, a gente tá no Eterno, né? Mas é isso, olha o Seraphine. Tá lá, ó. Aí não deu pra ele, hein? Um de dano em tudo. Aqui, né? É isso, é a dança, pô. Pô, a... Essa dança aqui é muito quebrada, tá ligado? Pô, é... Quebrada demais, pô. Não tem como. Por isso que a gente dançou, ó. Se eu bato o Open, a gente ia tomar essa... Essa prisão aí da... Da Morgana, né? Não ia se mover mais nunca. Mas tá lá, Sra. Só que tá lá. Vitorazinha aqui pro nosso Azirena. A gente quase pegou Platina 1. Infelizmente, a gente acabou perdendo aquela partida lá. Mas senão a gente estaria já Platina 1 quase no Dimas, hein? Ah lá. Eita, mano. Agora é contra a Agro, hein? Pô, provavelmente agora aqui esmaiou pra gente, hein? Provavelmente já era. Hum... É, vou manter essa mão aqui porque a gente tem duas nessa Arena. Eu já tenho a Erelha. Eu já tenho uma retirada que eu posso salvar a Erelha, né? Melhor do que isso só se vier o aluno em treinamento, cara. Se eu comprar o aluno em treinamento aqui, a chance de vitória é muito grande. porque eu digo mais, o aluno em treinamento vai blocar todas as unidades pequenininhas dele, mano. Eu tenho minhas ordens. Ó, o fato da gente também começar batendo na IPA é importante, cara, pra segurar o cara. Ó, o aluno em treinamento chegou, hein? Vou dar uma dancinha aqui, né? Isso aqui serve de bloco pra... pra sabotadora, né? Mas vamos lá. Postura tá errada. Vamos ajeitar, então, a postura, né? Vamos ajeitar. Postura, postura. Pô, era pra tu ter vindo na... Cara, se ele tivesse vindo no turno passado, o aluno tinha ficado com 3-3, mano. Aí não ia ter como, né, cara? Pera aí, viu? Vai ver agora, hein? Quasei aqui. Não, tem que ser o aluno mesmo aqui. Tem que ser o aluno, vai. Tem que ser o aluno. Eu perdi um pouco na dança aqui, mas... Tem que ser o aluno pra gente poder bater um pouco agora, né? Tocar uma pressãozinha. Dá pra bater com os dois aqui também, né? Na verdade, foi um erro ter batido com os dois, hein? Porque aí a gente perdeu de matar o retaguarda. Se ele bater open, a gente vai ter que tomar 3. Apesar que se ele bater open, não tá vindo pra mim, não, né? Não seria uma missão se não tivesse período... Hum, caramba. Agora essa popa aqui me quebrou, hein? Churimba nunca caiu. Só esperou o meu retorno. Essa popa aqui me quebrou demais. 11 de dano, cara. vai fazer o que, né? Fazer o quê? Coragem! Coragem! Força! Força! uma de irela! Uma de irela! A gente ganhou uma mana, né? Ou seja, essa carta aqui entra barata, né? Duro como pedra, mano. Esse aqui teve nada mal, cara. Mas eu vou vim de... 7 de 12, 4 de 12. Eu vou vim de palanque, cara. Aí! Palanque aqui é a chance da gente upar... Cara, aqui vai ser muito grande, pô. Não vou botar pra matar alguém. Fevô na minha cara aqui. Tá um fevôzinho matando o Birdo e o Aziz, vai. Hum, dizimar. Meu Deus. Meu Deus. Ergam-se. Ergam-se. Opa, tem 4 idades batendo, não é nada mal, hein? O nome deviu estar no bonde dos setillos há 16 meses. O nome deviu, muito breve, por 16 meses no bonde, meu querido. Tamo junto demais, já tamo junto. Peraí, deixa eu ver se a irela vai ganhar... A troca, será? Porque se ela ganhar a troca, eu posso bater com o Aziz. Apesar que ele pode me entregar só o Birdo, né? Ele tá fazendo umas contas ali. Esse pai, ele vai blocar a Pop aqui com a Pop aqui, né? Deixa eu ver se a Mirelia vai upar, cara. Mirelia vai upar? Ela não upa, né? Ah, cara, eu preciso de alguém pra dançar na próxima, hein? Cara, eu só preciso de alguém pra dançar na próxima, cara. Será que ele vem de Open? Se ele venha de Open... Tô tomando 3 de dano no Open, né? Ah, cara, o Mananino não. Vai, vai! Mananino não! Meu Deus, não tomo... Mano, olha só isso aqui, pô. Agora aqui é... Aí é lenda, viu? Agora aqui é o Dream, mano. Simplesmente não tem mais unidade pra dar Fevô no Oxiano, meu irmão. Ah, mentira que o cara tem 2 Fevô, mano. Aí tá de sacanagem. Ai, caramba, o cara tinha 2, pô. Que cara boa, mano. Pô, se ele só tivesse 1, você ganhava na volta, pô. O Gado queria perder todas as unidades, pô. Que cara boa, mano. Que cara boa. Pô, é isso, mano. Mas quando a gente perde pra Agro, ainda mais jogando de Azirelia, é merecido, é merecido. Beleza? Mas, ó, pô, a gente quase ganhou do Agro, quase ganhou do Agro. Se eu digo a vocês o seguinte, se aquele meu aluno em treinamento tivesse vindo no turno anterior, a gente não tinha perdido o jogo. Por quê? Porque eu teria colocado ele na 1, e no turno 2, quando ele desenvolveu aquelas 2 unidades de 2-1, eu tinha vindo dançando, ele tinha ficado 3-3, e eu com 2 bloques. O projeto Cala a Boca LG, mostrando que ainda tá valendo. Ainda tá valendo, exatamente. Pô, a gente teria mantido o aluno 3-3, ia blocar essa botadora, ia ficar vivo, e aí depois esbagaçar, mas é isso. O TS faltou, faltou o Nananina não, cara, faltou, mano, faltou. Se eu tivesse o Nananina não, obviamente eu não teria usado 2 as-2, né? Eu teria usado o primeiro, e aí manteria ali 4 manos pro Nananina não, a gente teria usado na próxima vim de Irelia, dançava, caramba, e grava o jogo, né? Mas é isso.